Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora, neste vídeo, nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra D de design. Vamos lá! O que é óbvio para você pode não ser óbvio para mim. Por isso que os termos da letra D aqui, como por exemplo, design e designer, degradê, será mesmo que você sabe? Será mesmo que todo mundo da humanidade sabe o que significa? Por isso que é importante esse tipo de vídeo aqui sendo o dicionário do design de A a Z, perfeito? Vamos começar pelo primeiro termo, design versus designer. Galera, é o seguinte, design é a obra. Vamos supor que, então, eu seria um confeiteiro. Designer é um confeiteiro e ele faz, então, um cupcake, ele faz um doce, ele faz, então, um bolo, ok? Confeiteiro, bolo. Por isso, eu digo porque tem muita gente iniciando no design, na área do design, e que fala o seguinte, ah, meu designer ficou feio, se referindo à sua obra. Ou então, ah, eu sou design. Não, você é designer, ok? NER, designer, seja homem, seja mulher. Então, designer é o profissional. O designer faz design. Eu até deixei aqui bem claro, né? Para ilustrar, então, está aqui o rapaz, que a princípio ele está na fotografia sendo um designer, apresentando aqui o seu trabalho para alguém que está vendo aqui. Então, designer e design. Aqui, por exemplo, um wireframe, um esqueleto aqui de um possível site e uma peça de design. Perfeito? Então, por exemplo, aqui mesmo, na minha aula aqui do transformando pixels em pixels, eu ilustrei aqui algumas possibilidades dentro da área do design gráfico, porque, por exemplo, existe design de moda, existe design de embalagem, design de produto, design de, enfim, interfaces e assim por diante. Então, por exemplo, dentro do design gráfico, temos três áreas principais aqui. Claro que existem outras, como sendo o design digital, design de impressão, design de marcas, e dentro delas você pode desempenhar ainda carreiras e objetos. Tem gente que se especializa no design gráfico, vai para a área do design digital e vira, por exemplo, motion designer, ok? Então, motion designer é o profissional que trabalha, então, com design animado, ok? Web designer, ok? Então, é o rapaz, é a pessoa, a mulher responsável por, então, fazer o design de sites. Então, que fique claro para você que design, com N mudo no final, é a peça. Isso aqui é uma peça de design, por exemplo, que foi feita por um designer, eu, ok? Então, por exemplo, não confunda design com fogo de artifício. O que isso aqui significa? Esses são os trabalhos de design, tá? Feitos por designer. Só que design, apenas isso aqui não é design, ok? Então, aqui tem um estilo de design e aqui tem outro estilo de design. Ambos são peças de design, mas somente isso aqui não é design. Esse slide aqui é uma peça de design, ok? Então, que fique claro para você. Vamos lá para a próxima palavrinha aqui, que é a diagramação. Diagramação nada mais é, deixa eu puxar aqui, inclusive, nós estamos nesse momento que eu estou gravando, diagramando o nosso manual do designer competente. Deixa eu abrir aqui para você. Muito em breve estará disponível aqui para você. Link aí na descrição. Deixa eu pegar aqui, ó, o que é diagramação. Nós vamos explicar aqui mais profundamente nesse sentido. e veja, por exemplo, essa página antiga de um livro, onde a diagramação nada mais é a distribuição de texto e imagens dentro de uma página, dentro de uma tela. Você agora está me vendo através de uma tela, seja do computador, seja do celular. Pode ser que talvez você esteja, talvez, pegando algum conteúdo meu a partir de uma página impressa, ok? Como, por exemplo, esse manual aqui. Então, a diagramação são as técnicas, né? Para que você consiga distribuir melhor os textos e imagens dentro de uma página e dentro de uma tela, perfeito? Existem várias regras aqui, como, por exemplo, alinhamentos, contrastes, espaçamento entre os objetos, né? Então, a diagramação é a técnica que, de fato, vai te ajudar a compreender, dentro de uma página, quais são os melhores espaços para distribuir textos e imagens. DPI, tá? Existe o PPI, com P, e o DPI. Então, deixa eu pegar aqui mais uma vez o nosso querido manual, que eu já expliquei com alguma certa profundidade aqui, no quesito de resolução e qualidade de imagens, onde o DPI e o PPI estão certamente ligados aqui. Então, rapidamente, né? De forma resumida, existe o cálculo em DPI, pontos por polegadas, ou em inglês, dots per inch, ok? Então, pontos por polegadas, dots per inch, significa isso aqui. E PPI, pixels por polegada, a gente vai ver lá na letra P. DPI se refere aos documentos impressos, onde há quantia e espaçamento entre os pontos cianos, magentas, amarelos e pretos. Ou seja, em artes impressas, que precisam de telas de ciano, magenta, amarelos e pretos. Se você não viu isso, então, depois veja aí o vídeo da letra C, onde nós falamos sobre o CIMIC, você já ouviu isso aqui? CIMIC é isso aqui, ó, cianos, magentas, amarelos e pretos. Então, cada coisinha dessa é um pontinho na página impressa, no papel, e aí, quanto mais pontinhos, mais resolução, quanto menos pontinhos, menos resolução. Isso significa, então, o DPI. Você vai ver alguns trabalhos de design, muito se referenciando ao PPI, que é o que a maioria trabalha com design digital, só que DPI, então, seria os pontos por polegadas, dots per inch, ok? Perfeito? Drop Shadow. Drop Shadow nada mais é do que a sombra por detrás, né? Então, uma sombra que a gente consegue fazer. Deixa eu abrir aqui o Figma, por exemplo, né? Então, está aqui o Figmazinho. Você vai criar qualquer objeto aqui, você vem aqui em efeitos, e, automaticamente, ele já coloca aqui como primeiro o Drop Shadow, que é uma sombra já aplicada aqui por detrás. E aí, clicando nas opções, você consegue movimentar essa sombra no eixo X, no eixo Y. Você consegue aumentar o Blur, né? O desfoque, o espaçamento dessa sombra. Deixa eu botar aqui 50. Também o Spread, o quanto essa sombra está mais próxima, simulando, né? Mais próximo da parede, mais afastada da parede, assim por diante. E também a opacidade, a transparência, ok? São essas opções que nós temos aqui dentro do Figma e tal. No Photoshop, o Drop Shadow é muito utilizado em vários recursos, em vários designs. Deixa eu pegar aqui esse logo, né? Clicar duas vezes. Abre aqui os estilos de camada. Temos várias opções e vai estar aqui, ó, Drop Shadow, como uma das primeiras, né? Aqui embaixo. Então, temos aqui a opção de Blend Mode, de opacidade, do ângulo, né? Que você quer colocar aqui, qual a distância do objeto, qual o tamanho, enfim. Então, o Drop Shadow é um efeito muito clássico, muito tranquilo aí do design gráfico. Aqui no Canva, nós não temos o Drop Shadow de forma, pelo menos, automônica da gravação desse vídeo. Você precisa vir aqui, por exemplo, numa imagem, clicar em editar imagem e procurar aqui por sombras, ok? Para você aplicar aqui o efeito. Ou até mesmo vir aqui em elementos e digitar sombra, tá? Para te ajudar a ter mais opções, né, de criação de sombras realistas, eu estou deixando um link aqui abaixo na descrição do vídeo, que principalmente no Canva eu te mostro como você pode fazer sombras mais realistas, tá? É um vídeo bem curtinho, tenho a certeza que você vai adorar, perfeito? E para fechar, o nosso querido degradê, tá? Degradê, se a gente for pesquisar no Google, degradê ou gradiente de cor é uma sequência de tons contínuos, podendo ser limitado ou ilimitado, ou seja, a área onde duas ou mais cores são sobrepostas. Basicamente, degradê, galera, né? No inglês é conhecido como gradiente, né? Então, você nunca vai ouvir a palavra degradê em inglês, ok? É muito utilizada aqui para cortes de cabelo e tal, mas praticamente, ó, deixa eu botar aqui, é degradê, fundo, e aí você vai ver diferentes estilos de degradê. Vão existir degradês que vão realmente de uma ser uma cor para a outra, ó, isso aqui, então um azul para o rosa, mas vão existir degradês que vão simular também desfoques, né? Então, são gradês, se a gente for ver depois da letra G, gradient, né? Você vai ter diferentes estilos de gradientes aqui, por exemplo, é um mesh gradient, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais ali nesse sentido. Então, se você combinar, por exemplo, com as palavras que nós vimos aí da letra B, né? De background, ó, degradê, background, então fundo de degradê. Você vai ter aqui várias interpretações aí para baixar, utilizar nos seus programas e assim por diante. Perfeito? Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho